Você falou tudo, cara. Depois é a burocracia. Aí imposto, você paga imposto pra cacete. Você paga... As coisas que são feitas pra você quando vai empreender... Não fazer. Não fazer. É isso mesmo. As coisas são feitas pra você sustentar a corrupção. Os caras criam dificuldades pra vender facilidades. Então os caras criam uma lei completamente idiota que ninguém é capaz de cumprir só pra você ter que molhar a mão do fiscal se você quiser ir pro próximo passo. É um saco, cara. É horrível isso, né, cara? É horrível. É horrível. A partir do momento que você fala assim, vou abrir um negócio para gerar emprego, para gerar riqueza, você já virou inimigo do Estado. Já. Você já é uma persona não grata. Você já tá fodido, cara. Falou bonito. É isso mesmo. É, mas tem que triplar, né? Senão você também não vai sair disso aí, né? Você não vai sair disso. É, e você tem que ter sorte. É igual aqui, a gente abriu a Cráudia Produções, o nome da nossa empresa. Tem que ter sorte. Pela primeira vez que eu abri uma empresa com boleta, chama-se Cráudia. Boa. Gostou do nome? Cráudia. Adorei. Cráudia. Cráudia é ótimo. Passa a credibilidade. Não passa? Credibilidade. Credibilidade. Muita credibilidade. 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 É. E assim, essa coisa da gente fazer, para a gente estar sendo... Nós estamos aqui, o que é? O terceiro programa hoje? Hoje é o quarto. O quarto. O quarto programa. Você tá no terceiro episódio. Danilão, Danilo, terceiro episódio. Terceiro episódio. E assim, Danilo, a gente tá muito feliz de poder ter essa oportunidade. Porra, nem fala. Olha o tempo. Olha o tempo. 10 minutos que a rede tá pedindo o sinal. Não, cara. A gente tá aqui. Não vai tocar nesse assunto aí. Não fala disso aí. Muda de assunto. Também não ouve aqui. Ah, não tem. Não tem. Tranquilo. Liberdade. Tranquilo. Pode tocar o pau. Pode tocar o pau. Sim. É bom que é papo de amigo mesmo. É conversa. Tem cara.